Será que tu não vês que eu sou louco por você E faço o que quiser e o desejo é te ter Que apaixonado sou loucamente por você Do seu amor eu sou escravo louco do prazer Ei menina, és tão linda, oh pequena, eu te amo Ei menina, oh pequena Já não consigo estar onde os meus amigos estão De tanto te amar eu só falo de paixão Dos lindos olhos seus se esquecer o teu sorriso Como eu queria estar com você no paraíso Ei menina, és tão linda, oh pequena, eu te amo Ei menina, oh pequena Já não consigo estar onde os meus amigos estão De tanto te amar eu só falo de paixão Dos lindos olhos seus se esquecer o teu sorriso Como eu queria estar com você no paraíso Ei menina, és tão linda, oh pequena, eu te amo Ei menina, oh pequena Paixão assim não há Paixão assim não há, que por tudo é capaz Amor assim não há e jamais encontrarás Ei menina, oh pequena, oh pequena, eu só falo de paixão Ei menina, oh pequena, oh pequena, eu te amo Ei menina, oh pequena, oh pequena, eu só falo de paixão Ei menina, oh pequena, oh pequena, eu te amo Ei menina, oh pequena, oh pequena, eu só falo de paixão Ei menina, sem esquecer o teu sorriso O pequena, eu te amo